De um grande momento da televisão, Castelo Branco e eu, frente a frente, até porque só faz sentido se for frente a frente. Senhoras e senhores, José Castelo Branco. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, quantas audiências nós tivemos? Várias, 500 mil, por aí. 500 mil? Milhões. 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 Ou seja, eu começo por lhe fazer uma pergunta que muitas vezes já lhe fizeram. Sim. E é delicada que é. Já alguma vez o confundiram com um homem? Bem, com um homem, realmente, de vez em quando confundem-me. Ah, mas a maior parte das vezes acham que eu sou uma senhora, que sou gaja. Ah, e eu digo sempre que não, que sou um homem e que sou uma grande lésbica. E pronto, e fica por aí. Eu acho que é o mais simpático. Sabe que eu, eu já ganhei um dinheiro. Mas porque até há uma coisa contra. Acho tudo maravilhoso. Ah, que bom, que sorte não há, são queridos. Olha, sabe que eu fiz uma piada aqui há uns tempos sobre si, que acaba por não ser assim tanto piada, porque como o próprio Zé disse, muitas pessoas o convulham. Eu uma vez disse que o Zé era um homem com um M grande. E isso hoje em dia faz sentido. Não é sequer uma ofensa para o Zé, pois não. Ah, filha, para o lado que eu adoro melhor, se me disser que eu sou um homem com um M grande, se me quer dizer que o M é de mulher, eu direi que sou um homem com um S muito grande, que o S tanto pode ser de grand senhor, como de grande senhora. Portanto, venha o diabo e escolha. Muito bom. Não acham? Porquê que o Zé diz que são tudo bichas? Porque somos toda uma cambada de bichas, se não fôssemos bichas. A vida era um tédio, não concorda, querida amiga? A vida tem que ser um exercício. Eu dentro dessa matéria não estou. Eu acho que a menina estava mais numa de estar uma de presidente, que eu há bocado ouvi. Não, não, não. Eu achei graça. Não, eu não sou de presidente porque eu sou um contra-poder. Eu sou contra-poder, eu sou uma rebelde e pronto e não tenho nada a dizer. E ficávamos lá as duas juntas. Exato. Havia de ser uma catorralha. Ou seja, olha, eu fiz uma... Eu comprei o seu livro ontem. Comprou? Estava a precisar de lenha. E então comprei... Acho-lhe linda, amiga. E diz aqui que com 14 anos foi com umas amigas à festa do Alvante. Pois fui. Eu sou uma mulher de todos lados. Eu sou de esquerda, direita, decente. Quero lá saber. Eu vou aonde eu acho que devo ir. Porque eu não tenho problemas nenhums de estar com as pessoas. Eu sou o animal de palco. Eu sou o animal de patá, com toda a gente. Percebe? Eu tanto recebo a minha casa, a minha manicure, que eu adoro de paixão, que é a minha guidinha. Percebe? Como recebo as princesas todas, porque eu realmente gosto das pessoas. E quero lá saber se é comunista, se não é comunista. O que importa é que seja boa pessoa? Que seja boa gente e que seja uma grande festa. Porque as festas do Alvante sempre foram magníficas. E a menina sabe que sempre houve os melhores artistas. E a melhor droga? Ah, isso não se sai. Não, estou a brincar. Mas há... Nada a me dizer. Ouvi dizer... Não, desculpe. Isso da droga é uma coisa que já... Já não há, já não há. Já é de passar. Não. Eu não sei, que já passou de moda. Houve umas festas... Em que havia mais. Eu estou a falar sério. Em que, de facto, houve para lá algumas coisas. Mas isso, puseram cobre a isso e, portanto, não... Ou seja, diz a... Não, não, pois não pode... Pode não ter acabado. Ou, ao fim e ao cabo, a festa do Alvante é o reflexo da sociedade que temos. Ah, como há outra festa qualquer. Nós temos droga na nossa sociedade. Como temos o jet set. É tudo igual. Zé, já experimentou drogas? Se eu já experimentei drogas? Sim. Olha, eu não tenho pudor nenhum dizer que já fomei um charro. Mas acho horrível a oportunidade de ter fome. Não, eu estou a falar de drogas. Ah? Está a falar de heroína, heroína. Está a falar... Ai, não, essas coisas... Não estou a falar de um charro. Estou a falar de drogas. Ai, de drogas. Sei lá, filho. Não. Quero lá saber. Há-te tudo um horror. Eu também li aqui no seu livro. Eu passei uma noite nisto, não é? Passou. Passei. Você passou a noite comigo. E a minha Maria. Lá está. Olha, diz aqui que acerta aos 18 anos, eram umas noites muito divertidas, e dizia aqui, a idade era outra. O que seria eu agora andar vestido de mulher? Bem, havia de ser a brasa das brasas. Na altura eu era. Era? Era. Tem dúvidas? Não. Ah. Tenho dúvidas. Deixe-me estar, deixe-me estar. Se quer a perguntar daqui. Vá. Olha, eu estive a ler várias coisas sobre si, tem um fetiche com chicotes, isso é outra das coisas, não tem? Com chibatas e com... Olha, você não me fale do fetiche de chicotes, vocês, aí em casa, e todos aí não vão acreditar. Eu estou acusado por um homem que eu dei 20 mil euros para me fazer as obras da casa. De ter dado uma chibata. E antes de esperar, um ano depois, sem obras, sem piedade, sem nada, eu fui ter e fui reclamar com o senhor, e disse, e o senhor cumprimentou-me com uma grande cara de pau, e eu disse, como é que o senhor se atreve, o senhor é um vigarista? E faço-lhe assim, o senhor devia-me ter vergonha, dê-me-me-as-é os meus 20 mil euros. Então eu estou acusado, o homem pesa 550 quilos, eu, coitada de mim, com 58 quilos, ele tem 2 metros de altura, e diz que eu lhe dei tanta chibatada, pois eu vou com o chicote para o tribunal, e vou-lhe darem as chibatadas lá no tribunal. Diz, aí é, agora, toma! Olha, o Zé, o Zé... O Zé já teve preso. Estar preso foi horrível ou foi uma espécie de sonho erótico? O que é que o... Sabe que na minha vida é tudo um misto. Eu sou um misto, eu sou um misto de raças, de etnias, de tudo quanto há, e a minha ida à prisão não fuja, querido. Ai, eu, eu, eu... A vida não fuja, eu adoro lá. Eu vou fugir, que eu quero ir dormir. Dormir? Mas a vida dorme. Já não se usa dormir. Ai, dorme duro. Dormir é para os outros, filha, nós somos chiques, as chiques não dormem. As chiques estão de pé toda a hora. Mas diga-me, como é que foi estar preso? Mas eu não sou chique. Mas podia ser. Mas não sou, não quero ser. É disputada. Não quero ser chique. Diga disputada. Não quero, não quero. Vá. Bem, passando a... Como é que foi estar preso? Olha, foi uma experiência horrorosa. Tem a ver que o dente está lá à frente dos guardas, isso é verdade, não é? Mas é o que eu uso. Claro, então. Então, mas eu sabia lá que ia ser detido, que ia ser preso, escrutanhado, algemado, tudo quanto há. Eu não sabia. Claro. Eu, despina, estava com o meu negligeno normal. Percebe? E eles ficaram com caras de parvos a olhar para mim. Como se fosse estranho. Como se fosse estranho. Olha, posso beber água? Então não podes, é, está à vontade. Ai, que querido. Ai, adoro, adoro a sua água. No seu livro. Não, mas deixe-me acabar da prisão. Ai, tomo, sim. Ok. E quando eu me dispo, as bestas disseram, tira isso tudo e abra as pernas. Eu disse, eu nem morta. Nem morta eu abro as pernas, mas que vergonha é essa? Mas o Zé, tem problemas com autoridades e eu já li também que quando foi para fazer a inspeção, foi vestido de mulher. Mas eu na altura andava sempre vestido de mulher. Foi de mini saia. Claro que fui. Foi em Terrimoglar. Foi. Porquê? Mas não achou um bocado estranho ir fazer a inspeção para a tropa vestido de mulher? Oh, querido, eu na época andava sempre de vestido, sempre de saia. E, portanto, era natural. Se eu fui chamado para ir à inspeção, eu fui vestido como andava. Portanto, nem mais, nem menos. Portanto, não foi crime nenhum. Claro. Eu não fui fazer show-off para o quartel. Aliás, eu até já ia com umas mudazinhas que eu levava umas malinhas. Mas, no caso, lá a ficar, sabia lá se tinha que lá ficar. E depois o senhor comandante chamou-me à parte e disse, olha, vá passar umas férias a Troia. Que é chiquíssimo. E lá fui eu para a Troia, com a minha primeira mulher, com a mãe do meu filho. E foi uma catorreira, porque levávamos imensos maiores. E foi um desfilar de fatos de banho. Diga-me uma coisa, no seu livro, no seu livro, vem que teve um caso com um jogador da Seleção Nacional. Ah, não vai falar disso. Não. Não, é 280 e que era capitão. Agora, diga-me, como é que é o Humberto Coelho na cama? Quem? Quem é esse? Não é. Há vez que colava. Ai! Há vez que colava. Há vez que colava, não é? Quem é esse? Quem é que foi? Não pode dizer, claro. Não, porque eu nunca disse que era português. E cala-te boca. Ai, não é português. Não, nunca disse. Era capitão da Seleção Nacional? Não, eu disse que a Seleção Nacional pode ter sido a China. Está a perceber? Então há Seleções Nacionais em todo lado. Não é bem, está bem visto. Portanto, o meu biógrafo é que pôs assim, pronto, para ser mais engraçado, sei lá. Eu não sei, eu não fiz a correção do livro. Ok, muito bem. Se eu tivesse feito a correção, não tinha deixado. Não tinha passado nada disto, não é, Zé? Se calhar passava pior. Eu sei que gravou um disco, escreveu um livro, não é? Sim. Quando é que começa a trabalhar? Olha, quando você me chamar, quando a RTP me chamar e contratar, eu vou trabalhar. O que é que gostava de fazer? Muitos shows neste país. Muitos shows. E adoro fazer televisão. Eu continuo a ser um animal de televisão. Gosto de muito fazer televisão. E portanto, quando quiserem, cá estou. Está disponível. Sim, senhora. Vou aproveitar. Está disponível. O meu próximo convidado, para se juntar à conversa, tem 67 anos e é mais conhecido como o avô Mottar. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para o Urbano Silva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então comece a ser um avô Mottar. Não diga avô, diga tio. É melhor tio. Eu não tenho sobrinhos. Não, mas faz de conta. Não, tenho netos. Só alguma vez pensei em ter um Mottar e dizer que este é alvorante num sofá. Adoro. Olhe, por acaso tenho fetiche de mota, já viu? Tenho. Tenho o maior fetiche por mota. Ah, é bom. Adoro motas, cavalos, tudo o que seja mota. Desculpa, Urbano, há muita gente que tem fetiche de motas. Por exemplo, as relações de uma moto é mais complicado, não é? É. Num carro. Mas faz-se. Faz-se? Como é que se faz? O que é que é que eu digo, hein? Eu gostava de saber. Eu explico. O corpo é deitado em cima do depósito. Do depósito? De costas. De costas. De racoalara? Não, de costas. Ah. Deita-se de costas. As espéras são abertas. Ai, que horror. Deixa eu estar. Olha, Sr. Lampio, está bom, está bom, está bom. Está bom, está bom. Já percebemos mais ou menos a ideia. Já percebemos onde é que isso vai dar.